Atendendo a muitos pedidos, resolvi fazer Draw My Life. Eu nasci no dia 1º de junho de 1967, em Maringá, uma cidade linda que tem uma catedral maravilhosa, que é cartão postal da cidade. Sou do signo de gêmeos, sou o caçula de 12 filhos. Tive uma infância feliz, brincava na rua de carrinho de rolimã, brincava de esconde-esconde, pega-pega, as brincadeiras da época. Meu melhor amigo se chamava Oscar. Era um carinha do cabelo enrolado, do dente podre na frente, que eu nunca mais vi. Voltava a pé da escola com 6 anos. Até hoje eu considero uma das maiores vitórias da minha vida voltar sozinho pra casa com apenas 6 anos, pois o caminho não era fácil e, na época, não tinha um Waze. Eu fiquei todo cagado, mas cheguei. Eu fazia coleção de maços de cigarro. Pode isso ou não? É verdade. Pelos canteiros da cidade, Maringá muito arborizada, eu procurava maços de cigarro no meio daquelas plantas. Quando eu encontrava um maço de cigarro importado, que era raro, era dia de festa. Até hoje eu adoro o cheiro do tabaco, mas odeio o cheiro de cigarro. Eu cresci na mesma rua onde morava o pai da Sônia Braga. Pra você que é novinho, pesquisa no Google aí quem é Sônia Braga, uma grande atriz brasileira que não mora mais aqui. Na época, era a mais famosa. E o pai dela era vizinho de esquina, morava bem pertinho da minha casa. Eu nem sonhava em ser artista. Em 1976, eu me mudei para Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, uma cidade que faz divisa com Paraguai. Lá eu cresci, fiz muitos amigos, tive um restinho de infância e uma juventude muito boa. O legal é que eu morava a 50 metros do Paraguai. Então, quando eu juntava um dinheirinho, era só atravessar a rua, ir para o país hermano e comprar um carrinho matchbox, que era o auge da época. Eu voltava para o Brasil com o meu carrinho para brincar. Nessa época, eu era muito ligado ao esporte. Eu jogava bola o dia todo, achava que ia ser jogador de futebol. E eu era diferente, porque eu jogava narrando as minhas jogadas e do time todo. Eu achava que era craque e os meus amigos achavam que eu era louco. Eu tinha mania de apostar a corrida a pé, com carros, bicicletas e carroças. Eu só ganhava das carroças. Às vezes. Eu era muito tímido na escola, perdi a voz quando a professora me chamava para ler, mas aos poucos fui me soltando. E com o tempo, deixava os professores tão loucos que quem perdia a voz para me chamar atenção eram eles. De novo, o meu melhor amigo se chamava Oscar. Não era o mesmo, era só o mesmo nome. Um cara muito legal. Eu fazia bullying pra caramba com ele, chamava de Oscarimbo, Oscaruncho, Oscaralho. Era o meu melhor amigo. Aos 13 anos, eu comecei a fazer muitas imitações e contar piadas. Eu adorava chamar atenção da família e dos amigos. Me lembro que abriram a primeira rádio da cidade. Era uma M que virou uma febre. Tinha um locutor chamado Carlos René, que era amado pelo povo. Ele tocava uma música dos Beatles na abertura do programa dele. Até hoje, quando eu escuto essa música, acho que é hora de pôr o uniforme e ir pra escola. Eu odiava quando tocava essa canção. Era hora de acabar com a brincadeira. Falando em escola, lembra que eu disse que eu virei um peste? Pois é, me convidaram pra sair da escola lá de Ponta Porã. A famosa expulsão. Porém, eu fui rápido, peguei a minha transferência antes de consumar o fato da expulsão. E essa saída me marcou muito. Porque quando eu fui pegar a minha transferência, eu ouvi alguém da diretoria dizendo Não aceitamos retorno de vagabundo. Eu fiquei muito bravo, fui estudar em Curitiba. Tinha que tirar tudo 9 e 10 pra passar direto. Comecei a gravar fitas, as minhas matérias pra decorar. E comecei a fazer imitações nesse mesmo gravadorzinho que eu gravava as matérias. Aí eu comecei a ouvir as FM's da cidade, as FM's de Curitiba. Iniciei uma luta pra tentar ser locutor. Ah, eu passei direto na escola. Tudo com média 9 e 10. Eu fiz testes em várias rádios em Curitiba. Reprovei em muitos. Tinha 17 anos, fiz vestibular e passei em engenharia civil. Nesse meio tempo, consegui um emprego para atender telefone. Telefonista numa rádio chamada Polo FM, o Foguete da Alegria. Olha que nome bonito, tá vendo? Foi nessa rádio que consegui a primeira oportunidade para ser locutor de um jornal. Eu tinha 17 anos, me caguei todo, perdi a voz ao vivo. Não deu outra, o foguete explodiu. Eu agradeço aos meus amigos da vida, Daniel Miranda, pela oportunidade. Resolvi trancar a faculdade para Uberaba fazer jornalismo. Passei no vestibular e no primeiro dia que cheguei em Uberaba, estava indo fazer a matrícula da faculdade. Quando em frente ao shopping, bem ao lado do hotel que eu estava, tinha uma pesquisa. Tinha muitas pessoas na fila e a pesquisa era quem é quem no rádio de Uberaba. Eu entrei na fila e três horas depois eu estava empregado na Rádio Sociedade. Eu fiz um teste e passei. A matrícula deixei pra depois. Foi o meu primeiro registro em carteira e um dos dias mais felizes da minha vida. Eu era locutor no documento. Ah, eu dei uma mentidinha que eu tinha trabalhado numa grande rádio em Curitiba. Tô desmentindo hoje. Eu fiz muito sucesso em Uberaba, montei uma equipe de som, fiz festas, ganhei dinheiro, ia na faculdade, me apaixonei. Eu tinha uma vida muito legal, porém eu fiz um plano para a minha carreira. Eu queria chegar numa rádio grande em São Paulo antes dos 21 anos de idade. Tracei um plano de Uberaba, eu voltaria para Curitiba. Era questão de honra trabalhar lá no rádio, fazer sucesso. Daí eu iria para Ribeirão Preto e faria disso um trampolim para chegar em São Paulo antes dos 21 anos. Eu tinha 17. Eu tinha menos de quatro anos para pôr o meu plano em prática. Muito bem. Nas férias de julho passei em Curitiba, liguei para todas as rádios, mas ninguém precisava de locutor. Passei numa rádio perto da rodoviária, pedi para falar com o diretor e me deixaram fazendo um teste. Passei no teste e ganhei o horário da tarde da Caio Bá FM. Voltei para Uberaba, onde fazia faculdade, larguei a faculdade, onde eu tinha namorada, larguei a namorada, onde eu tinha emprego, larguei o emprego, onde eu tinha equipe de som, desmontei a equipe de som, desmontei minha república. Tudo isso em três dias e fui chorando de busão de Uberaba a Curitiba. Cheguei todo deformado de tanto chorar. Comecei a trabalhar na tarde da Caio Bá FM, fazendo um programa ao vivo. Meu concorrente era um locutor que havia sido aprovado num teste, do qual eu fui reprovado. Três meses, a rádio que eu entrei foi para primeiro lugar no Ibope, depois de sete anos tentando. O meu horário explodiu e eu, com 18 anos, era primeiro lugar no Ibope. Foi então que a rádio ofereceu para fazer um programa na TV pela primeira vez. Eu não queria, eu tinha medo. Relutei, relutei, ameaçaram mandar embora, eu fiz e gostei. As pessoas me conheciam no busão. Era legal, acabei gostando da televisão. Porém, determinado, não esqueci da minha meta de chegar em São Paulo antes dos 21 anos, mandei uma fita para Ribeirão Preto. E o diretor da rádio, um belo dia, chegando na frente da emissora em Curitiba, tinha um cara no Escote XR3, um carro da época. Ele me chamou e perguntou, conhece o Celcinho? Eu falei, qual deles, o diretor ou o locutor? Ele falou, locutor. Falei, sou eu. Entra aqui, eu quero levar você embora para Ribeirão Preto. Olhei para ele e falei, negócio fechado. Larguei tudo, rádio, família, amigos. Larguei outra namorada e fui embora. Entrei no busão e chorei largado. Chorei de Curitiba até Ribeirão Preto. Mas a minha meta era chegar em São Paulo antes dos 21 anos. Essa foi uma fase muito sofrida. Cheguei a dormir no estúdio de rádio. Em três meses, na rádio diário, a concorrência me chamou e eu troquei o horário nobre que eu fazia pela madrugada de outra rádio. Eu tinha o sonho de trabalhar na Clube FM Ribeirão Preto e cheguei lá aos 18 anos. Eu tinha 1,87 e pesava 63 quilos. Eu comia muito mal. Hoje pesa 84. Morei num quartinho no fundo de uma casa, era bem precário, o banheiro era fora e cheio de matos dentro. Até hoje eu tenho medo de tomar banho de olho fechado, com os piolhos de cobra que tinha no piso. Mas eu queria era comunicar. Depois, mudei numa república, a 11 quilômetros da rádio. Depois de trabalhar de madrugada, um bom tempo, conquistei o horário da tarde. Até que um dia encontrei minhas roupas jogadas na garagem da casa, que eu vivia com mais sete pessoas. A rádio havia cedido a casa para outro locutor que ia se casar. Me senti mal, pedi as contas, subi no ônibus e vim procurar emprego em São Paulo. Consegui emprego na Transamérica. Mas antes de estrear, por falta de um documento, a Band me levou para ser locutor. Missão cumprida. Antes dos 21 anos, eu estava comunicando numa grande rádio em São Paulo. Meses depois, deixei tudo e fui ajudar meu pai em Ponta Porã. Lá, também fiz rádio, até no Paraguai. Perdi meu pai alguns anos depois e resolvi correr de novo em busca do meu sonho, ser comunicador na TV. Ganhei uma antena parabólica em Ponta Porã no consórcio, na primeira prestação, pois da minha cidade não tinha SBT. Vi na TV um pedido para enviar ideias para a câmera escondida. Mandei muitas ideias e contei minha história. Tive meu primeiro encontro com Silvio Santos em 1994. Me perguntou quanto eu ganhava. Eu disse R$ 2.500 por mês. Ele me ofereceu R$ 500. Eu topei. Troquei R$ 2.500 por R$ 500, porque meu sonho era trabalhar no SBT. Vim com a cara e a coragem, porém, pelo menos duas vezes por mês, eu viajava 1.200 quilômetros de ônibus para ir e 1.200 quilômetros de ônibus para voltar para o SBT. Na época, eu era vereador. No ônibus, eu escrevia as minhas ideias. Na viagem, eu pensava na vida. Resolvi renunciar o mandato, largar tudo e arriscar a sorte no SBT. Em 1996, depois de trabalhar na produção do SBT, veio a minha oportunidade para fazer um piloto do passo-repassa. Fiz o piloto, foi colocado no ar, deu audiência e aí eu comecei. Passei por muitos programas no SBT. Passo a Repassa, Tempo de Alegria, Conquistador do Fim do Mundo, Curtindo uma Viagem, Fantasia, Código Fama, Sabadão, Domingo Legal, enfim. Quase 20 programas eu já apresentei no SBT. Hoje estou há alguns anos no Domingo Legal e agora no Sabadão. A minha história no SBT você já conhece. Mas para chegar até aqui, foram mais de 30 anos de muita luta. E depois de tudo isso, um belo dia, no mês de março, indicado pela minha filha de 9 anos, resolvi criar um canal no YouTube. Achei que não ia dar nada, mas hoje tenho um contato muito legal com as pessoas que me acompanham e se inscreveram no meu canal. Draw My Life. A minha vida desenhada de uma forma muito rápida. Não esqueça de deixar o like e se inscreva no canal. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.